Música Fala galera aqui do nosso canal Só Para Curiosos Hoje nós estamos aqui para prestigiar o aniversário da mulher do Leandro Quem é o Leandro? Leandro é o nosso amigo aqui do grupo Cachaceta.com E nós estamos aqui para comemorar este mega evento aqui Só os amigos aqui para vocês verem É Tio, Leandro, esposo da nossa amiga aí, entendeu? E nós estamos aqui comemorando com o Chave de Ouro Curte aí, deixe seu like Compartilhe com todos os seus amigos e familiares O aniversariante está aqui Para todos os amigos aqui Alguns foram embora Mas está toda a galera aqui curtindo o aniversário É nosso amigo aí, esposo do Leandro Para quem não sabe, o Leandro está ali É o Leandro É esse aqui que tem o Leandro É o Leandro É o Leandro É o Leandro É o Leandro aí, todo mundo Galera cachaçada do bom Puxa, ele aqui é o aniversário das contas dele, entendeu? É o Leandro aí, a guarda dela O Lago Verde e o Parque Ambiental Com suas lindas paisagens Formando o cartão postal Tô com o chinazo O esporte é quem comanda E a prata é a minha liberada Os esposas, as esposas Todo mundo é reunido Então é isso galera, deixe seu like, compartilhe Nós estamos aqui no clube Dos mototaxistas aqui da cidade de Paragominas Curtir esse mega evento aqui Da esposa do Leandro, gente Falou! Curta, deixe seu like Coloque nos comentários aí o que você está achando Desse mega evento Coloque aí, entendeu? Então é isso, clube dos mototax Aniversário da esposa do Leandro Nós estamos comemorando aqui com o Chavo de Ouro Todos os amigos, entendeu? Então é isso galera, compartilhe Se inscreve no nosso canal se você ainda não é inscrito Nós só temos aqui a aventura completa para vocês Aqui no nosso canal, entendeu? Patrocinador oficial Ponto Optica De vista Facilitamos seus exames de vistas diariamente E aí os patrocinadores oficiais aqui Arte Oral Patrocinando também aqui Patrocinador oficial Os mototaxistas aqui da cidade de Paragominas Então é isso galera Deixe seu like Compartilhe Comente aí Comente à vontade aí O que você está achando Desse mega evento aqui da esposa do Leandro Então é isso galera A gente compartilha Para todos os meus amigos E a gente vai deixando aí Para vocês As imagens aqui Desse mega evento Desse mega evento Desse mega evento